Cara, vocês têm que olhar pelo lado bom, velho. Podia ser pior. Acorda, podia ser muito pior. Podia ser muito pior, velho. Podia ser muito, muito pior. A Red conseguiu superar a performance que eles tiveram no Mundial passado. Tá ligado? Como? Você viu o Senia? O Senia perdeu os oito jogos. A gente ficou o quê? Dois, quatro? O Senia perdeu oito jogos? Acreditaria de graça não paga nada. Te entendo exatamente, Jack Bauer. Eu acreditaria tudo de novo. Só pra ser iludido novamente e ser feito de trouxa. Mas a uma vez que der certo, vai fazer todas as vezes que eu fui feito de trouxa valer a pena, rapaziada. Imagina você ser o cara que não acredita e daí você vai lá e dá bom. Aí os caras vão virar pra você, ué, mas você nem acreditou? Por que você tá comemorando aí? Tava mentindo? Agora, todas as vezes, eu vou acreditar. Eu vou procurar motivos pra acreditar. Porque quando der certo, eu vou tá lá. Eu vou ter apoiado os caras, velho. Eu vou ter apoiado os caras quando der certo. Eu não vou ser o cara que falou que eles não vão conseguir. Eu não vou ser o hater que hateou os caras, entendeu? Eu vou ser o cara que tava dando apoio. Porque o tomar no cu a gente já tá acostumado, né, velho? Rumo aos 13 anos sem passar na fase de grupos? Peraí, pô. Season 1 não vale, Jack Bauer. Season 1 a gente nem tava. Season 2 também não. Então, só pode contar a partir da Season 3. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essa daqui é a 12? A gente tá na Season 12? Tá. Então, 10 anos sem passar na fase de grupo. A gente tá indo pro 11º. E mesmo perdendo, torcer pro Brasil é sempre muita pica. Tô ligado, Luca. É muita pica, mesmo. Meu coração sempre tá no Brasil, mas o dinheiro no time rival. Olha os caras, velho. Não pode isso, não. Não, 10 anos de experiência, rapaziada. A gente vai pro 11º. Calmo, calmo, calmo. A gente tá 10 anos sem passar na fase de grupo. E pensem que o nosso resultado não melhorou desde 2015. 2015 ainda continua sendo o nosso melhor resultado. Há 7 anos o nosso resultado não mesmo. E aí E aí E aí E aí